Paraná, Paraná 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 Lá para o evento do Contra Mestre Ainda Contra Mestre Jurandir Do grupo Capoeira Luz Vamos lá Somar, levar aquele axé E compartilhar um pouquinho de conhecimento de marketing digital Vamos nessa Condução Vamos lá Vamos ver quantas conduções eu vou pegar para chegar até o aeroporto 5h35 da manhã Mas o busão está lotado Está lotado Se liga só É gente demais Não dá nem para sentar Rapaz, o cabo é piloto Você é louco Rapaz, a primeira já foi Só para chegar no centro Aqui de Santo André Agora Pegar mais uma condução Então aqui vamos Rumo ao aeroporto Pegarulhos Pegarulhos Aí a terceira condução Vambora Vambora Rapaz Chegando aqui Agora eu posto Que barulhos De praxe tinha que me perder Entrar no lugar errado Tá bom Chegando Que barulhos Que barulhos Minha 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 Música Cheguei papai, já tenho uma carona aqui, beleza? Beleza? Cheguei papai, já tenho uma carona aqui, 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 beleza? Porque quarta-feira era o dia de treinamento bancado. Já tinha um dia pra isso. Quarta-feira. E aí, quem não gosta, quem não quer, nem vende. Eles não viam, só tinha que vir. Aí todo mundo aprendeu que respeitar. Aí, tomava, tomava. Mas era mesmo quarta-fechada. Mas hoje não tinha nem isso pra fazer. E aí a primeira vez. E uma roda agora, entrei na vez. É muito importante, mas não viu que entrou ali. Eu vou precisar das coisas que a gente vai fazer. Não é tu, mas 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 tu. Quem vai fazer, então não é mais hora disso aí. Você vai entender que tem um disco, meu amigo, de encontrar na sua cadeira o Tiago Flávio, fazer a sua chardinha, mas não nas rodas. Porque é o que faz com o esporte do batismo. Caio Flávio Sol. E aí e eu aqui ó... O Eu te dava aula pra dizer que ela não era capoeira, ele era um canadiense, mas ele gostava da capoeira, porque ele gostava, porque ele gostava, porque ele gostava, e eu na ACM aquela era, e eu fui lá, tinha um cerdinho, tinha um cinguinho lá, tinha a doutora Inês, um copinho, e era aquilo, aula dele assim, não usava pra ir em barca, e como eu tinha que falar, eu ia entender. O que aconteceu é o que aconteceu? O que aconteceu é o que aconteceu? O que aconteceu é o que aconteceu? Amém. 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 Parabéns ao mestre, evento top, gratidão, tamo junto e até a próxima. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve e até a próxima. Xé!